O jogo agora? É só você que joga? Quando eu vi a XP virando a mão, por que a XP, pastor? Porque ela tá com a ponta do preço, galera. Tem um player saindo por ela, tem um player saindo por ela, eu sei quem é. Vem embora, trader! Você comprou o jogo, é? Só você que joga agora. Agora é só eu e você, meu gostoso. Bora aí, índice! Devolve essa VWAP, entrega VWAP pro vendedor. Meu papai, se for o topo do dia... Agora é só eu e você, meu gostoso. Já pensou, índice? Olha a piscina de liquidez aí pra baixo, índice. Pega esses caras que compram a VWAP. Pega a galera que subiu comprado. Eu vendi por causa dessa linha, tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui, eu marquei ela ontem. É a linha desse fundo aqui, galera. É a troca de polaridade. Mas tem que derrubar essa nuvem. Tem que derrubar essa nuvem. XP sozinha não consegue. Vem pro time. Vendidaço! Subimos comprado. Pegamos toda a compra. Eita glória! Os players ameaçaram... Olha o contexto aqui pra você das nossas últimas operações. Os players ameaçaram aqui de ganhar VWAP. A galera comprou. Eu vi os stops dele aqui embaixo. Pegamos vendido aqui. O stop de todas as sardinhas. Depois viramos a mão comprado. Subimos compradaço ali, 400 pontos. Agora viramos a mão vendido, galera. É só aqui na stop curto ao longo. Passa a dar um giro lá nas lives lá. Do BTG, da Toro, da Modal, do Coringa. Dá um giro em geral nas lives do Sound Trader, do Põe no Bolso. Vê se a galera faz essa virada de mão, galera. Olha aqui a salva stop curto ao longo. Maior sala de scalp do Brasil. Já deu o take, né? Se ele virar aí pra cima, beleza. Ter o alvo lá pra cima. Tá gostoso. Mas que foi uma vendinha? Foi. Olha aí, galera. Vem aprender a operar nesse top curto ao longo. Haha.